Olá, seja bem-vindo ao canal Santos Últimas Notícias. Hoje vamos ver que Santos rescinde contrato de Matias Lacava. Mas antes das notícias do Santos FC, quero pedir para você ajudar o nosso canal, deixando o teu like e se inscrevendo no canal. E fique até o final do vídeo, que tem uma surpresa especial para te entregar. Agora vamos às notícias do Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube formalizou a quebra de contrato do venezuelano Matias Lacava. Nesta segunda-feira dia 31, em acordo com o jovem de 19 anos, Lacava chegou ao Alvinegro em agosto de 2021 para integrar pela primeira vez a equipe Sub-23. A ideia do clube era adequar o jogador para que depois pudesse ingressar no time profissional e começar a conseguir oportunidades. Após um período de adaptação na base, Lacava ingressou no elenco profissional do Santos no final da temporada 2021. Ele entrou na partida contra o Atlético Goianiense, mas não se destacou. Em 2022, o jogador venezuelano ficou no Benfica e Barcelona nas categorias de base, chegando a jogar na última temporada com a equipe principal. Mas o departamento de futebol do Santos optou por não buscar a ligação do jogador. Matias Lacava tinha contrato de empréstimo com o Alvinegro Praiano até o final de 2022 e em novembro, o Peixe teria que exercer a opção de compra fixada em 1 milhão de dólares, 5,6 milhões reais, por parte dos direitos econômicos do jogador. O valor teria que ser pago ao Puerto Cabelo, da Venezuela. A decisão do departamento de futebol foi dar a oportunidade de colher atletas de categorias de base de destaque, como Lucas Barbosa, Wesley Patati e Rian. E essa foi as notícias do Santos FC. E você, o que achou? Me diga aqui nos comentários, deixe sua opinião. E você que ficou até aqui, e quer ganhar um dinheiro extra ou até mesmo fazer disso sua renda principal, eu quero te dar um curso online gratuito. Completo manutenção e conserto de celular versão 4.0. Para pegar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. E aproveitando, convido você a assistir alguns dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição desse vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.